Oi, gente! No último vídeo, nós falamos sobre como você encontra o seu ponto de vista durante a leitura para que você consiga colocar especificamente o seu posicionamento na sua produção pessoal, seja para o Enem, seja para outro vestibular. O assunto agora é como os autores dos textos que o vestibular traz se posicionam sobre o assunto que eles tratam. A sua leitura tem que chegar lá, no assunto que o autor está tratando e no modo como o autor está tratando esse assunto. Isso daí vai dar uma leitura bem crítica para você, vai ser uma coisa bem legal. Quando nós falamos, nós exprimimos o nosso ponto de vista sobre um determinado assunto e o modo que as pessoas se exprimem através do texto delas determinam o posicionamento que elas ocupam em relação ao assunto tratado e também em relação às pessoas que vão ler esse texto. Então, quando você for realizar a sua leitura no Enem, você tem que ter na sua cabecinha que você precisa exercer uma leitura pelo menos em dois níveis. O primeiro nível, do que o texto está tratando. Qual é o assunto que o texto está tratando? Este é o primeiro nível. O segundo nível é qual é o tratamento do autor para esse determinado assunto. Qual é o posicionamento desse autor para este assunto, neste texto. Quando você for produzir o seu texto, o seu posicionamento, você vai fazer um diálogo não só com o assunto que está no texto, mas você também vai fazer um diálogo com a pessoa que está nesse texto. Principalmente se o vestibular, o caderno de prova, trouxer, por exemplo, posicionamentos diferentes sobre um mesmo assunto. Então, é desse jeito que vocês vão encontrar qual é o posicionamento desse autor nesse texto. O primeiro passo é a gente entender como o nosso posicionamento afeta a nossa produção textual. A gente vai trabalhar aqui com pedacinhos do programa da Fátima Bernardes. Ela recebeu a artista drag queen, Pabllo Vittar. Cheguei! Tô preparada pra atacar! E a gente pode ver, em alguns momentos ali, que é as perguntas que ela faz, denunciam um posicionamento bem específico dela em relação à arte da drag queen ou o mundo GLBT ou... né? Bom, vamos lá proceder a essa leitura. Necessidade de adotar um nome de mulher para combinar com a personagem. A personagem dela não é uma mulher, a personagem dela é uma drag queen. Então, pra elaborar essa pergunta, a Fátima Bernardes não pode ter clara na cabeça dela o que é uma drag queen. Por exemplo, se ela sabe exatamente o que é uma drag queen, essa pergunta que ela fez não é cabível. Você tem a necessidade... como que é? Necessidade de adotar um nome de mulher para combinar com a personagem que você criou. Para combinar com a personagem que você criou. A gente tem um tiro de normatividade pra todos os lados. Por exemplo, vamos combinar aqui que você criou uma personagem que é mulher e não uma drag queen. Então, você precisa de um nome de mulher para combinar. Ou seja, a gente vê ali na Fátima Bernardes, no programa dela, essa formatação heteronormativa forçando a Pablo Vittar de todos os lados. De todos os lados. A gente sabe, então, que o posicionamento da Fátima Bernardes está bem distante do universo GLBT. Foi difícil pra você se definir? Que pergunta mais vaga é essa? Foi difícil pra você se definir enquanto o quê? Enquanto gay nessa sociedade? A resposta dela foi muito pertinente. Porque a pergunta foi horrível. Como assim, gente? Sabe, faltou ali talvez pesquisa ou talvez simplesmente familiaridade. A gente não pode pensar, então, que Fátima Bernardes e o modelo que ela propõe a partir do programa dela seja um modelo necessariamente inclusivo. O que a gente está vendo aí, na verdade, é que ela abriu um espaço para que uma personagem totalmente fora do contexto dela, que ela não conhece, venha visitar. Ela considera que o grande público é o público dela, é o público que assiste a Globo, lógico. A Globo está muito mais acessível do que a internet, né? Porque, pois, Brasil. Então, ela fala, começou na internet, mas o grande público acabou conhecendo você. Acabou conhecendo. Ah, eu estava fazendo um bolo e, no fim das contas, deixei ele um pouco mais no forno, acabou queimando. Estava fazendo de um jeito, estava fazendo errado, mas, no fim das contas, acabou que deu certo, acabou dando certo. Então, a gente está falando aí de um fim, de uma consequência, de um pós. Então, foi a Pablo Vitale estar no amor e sexo e uma consequência disso, não que eles quisessem, né? Mas, como consequência, foi a visibilidade que a Globo pode oferecer. A gente conseguiu ver ali, na escolha das palavras da Fátima Bernardes, a gente conseguiu ver a posição dela de distanciamento em relação ao universo GLBT. Ou, talvez, até um pouco de falta de interesse de pesquisar, um pouco, pelo menos, né? Para poder produzir ali questões mais adequadas ou um pouco mais interessantes. Era isso que eu queria falar para vocês nesse vídeo. Não esqueçam de curtir, por favor, curtam esse vídeo e comentem. Mandem perguntas, mandem a leitura de vocês, se vocês concordam, se vocês não concordam, façam isso. Compartilhem esse vídeo também com as pessoas que vocês sabem que vão prestar o vestibular ou o Enem, ou até mesmo um concurso público, ou até mesmo para a sua aula de leitura, para você aprimorar o modo como você se relaciona com os textos midiáticos, por exemplo. Ai, quanta informação! Chega! Até a próxima!